Se que o novo me assidar Não deixei de acreditar Vem chegando a esperança Tanto sofrimento Já tem dia pra acabar A mudança vai chegar Pode acreditar Não tenha medo Levante esse olhar Nosso povo cansou Mas agora a alegria vai chegar Andres assim É quem pode fazer nossa vida mudar de verdade Andres assim Cresce em nós a esperança Trazendo a mudança Como oportunidade Andres assim Vou com ela Mulher guerreira Luta pela igualdade Andres assim É da gente Vai cuidar De nossa cidade Pra Andres eu digo sim Vai cuidar do agricultor Pra Andres eu digo sim Vai trabalhar com muito amor Andres eu digo sim Sinto novo vai crescendo E o povo se desenvolvendo Porque tudo superou Andres eu digo sim É com ela que eu vou Amém 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 Amém